Minha alma silenciou por um minuto Meus olhos num olhar cheio de dor Consolam o meu coração de luto Na morte dos meus sonhos de amor Enquanto o Padre está abençoando Alguém que acabou de se casar Meus olhos cheios d'água estão velando Meu sonho que acabou de agonizar E o povo que assiste o casamento Não sabem a cruel realidade Sorrindo assistem o sepultamento Dos restos da minha felicidade Enquanto o Padre está abençoando Alguém que acabou de se casar Meus olhos cheios d'água estão velando Meu sonho que acabou de agonizar E o povo que assiste o casamento Não sabem a cruel realidade Sorrindo assistem o sepultamento Dos restos da minha felicidade Grito assistem o Padre está abençoando A cempação A cempação A cempação A cempação O Padre está abençoando A cempação